Hoje eu vou falar de um dos equipamentos que eu mais utilizo aqui no estúdio, o iluminador Sangam, que tem 12 Super LEDs, controle remoto sem fio e pode ser adquirido em 3 pacotes diferentes. Hoje eu vou mostrar a versão mais completa dele, mas você pode estar entrando nos links na descrição pra conferir as versões mais básicas. Então, bora lá! Primeiramente, o que significam os Super LEDs? Bom, 12 peças de Super LEDs como essa equivalem a 10 mil peças de LED comum, então você tem muito mais potência num iluminador que é bem compacto. Eu uso ele desde que eu entrei aqui na loja e com certeza é um dos meus produtos favoritos na parte de iluminação. Ele é extremamente versátil e é bem leve, então pra posicionar ele pelo estúdio fica bem fácil. Ele conta com dimmers na parte traseira pra controlar a temperatura e a intensidade e você também pode fazer o ajuste pelo controle remoto. Ele conta também com difusores em um bandor de metal que te dá muito mais controle sobre a iluminação que você quer fazer, seja ela pra vídeo ou pra foto. Esse kit aqui só não conta com o tripé de iluminação, mas você pode estar adquirindo também um pelo site. inclusive já fiz vídeo de alguns deles e vou deixar aqui no card e na descrição pra vocês. Na parte de alimentação do iluminador você pode estar utilizando o carregador bivolt dele ou as quatro baterias que vem inclusas no kit premium e você pode também estar comprando separadamente, tá? E sim, quando você está alimentando ele pela bateria, você precisa das quatro pra ele funcionar corretamente, sendo duas baterias para os tons frios e duas para os tons quentes. Colocando duas ou três baterias, apenas um dos tons vai funcionar. E aí, curtiu esse iluminador? Então corre no site e garanta logo o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou, de se inscrever no nosso canal pra não perder nenhuma atualização e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.